Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente a sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade e trocaram por dinheiro No mural daquele grande era onde eu morava Em soldado pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de cresço muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola do meu sertão eu volcava Um dia de tardezinha veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grade me girando na prisão Vai-se embora, canarinho, vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o proclenal por ar Solendoando a floresta e alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Quem tinha pedido xalana? Quem tinha pedido xalana? Ah, quem pediu xalana? Cadê a sua? Vamos pegar aqui a xalana pra ela Não, mas nós que é Vamos pegar aqui a xalana pra ela E aí É a xalana pra ela